Aí pessoal, vou voltar no vídeo aí pra mais um vídeo aí no canal aí, falar do trecho Itaituba, a Jacareacanga, aqui sim muita buarca, trecho bastante difícil aí com alto índice de acidente, segundo a população aí, um trecho que é feito, né, 392 quilômetros, 6 horas e 4 minutos, então trecho aí com bastante cuidado, né, segundo a população aí, muitos acidentes nesse trecho, como vocês podem estar vendo no vídeo aí, é muita, né, como eles dizem aqui, buarca, então aqui é 60, 70 no máximo, de carro grande, e o trecho Itaituba lá, pra trás, né, de Uluará, aí Itaituba, o trecho tá mais ou menos asfaltado, mais ou menos terra, mais ou menos em meio a meio, né, que dá pra vir, Acabei de completar um diesel ali, aqui em Itaituba, o diesel aqui tá 5,98, né, e agora eu tô rumando aí rumo a Jacareacanga, são 392 quilômetros de terra, E é isso aí, vamos que vamos, previsão chegada nossa lá, como eu falei, são 6 horas de viagem, né, agora aqui são 4 horas, vou chegar lá às 10, E eu passo a julgada aí, o que dizem que é um trecho de muito acidente, aí vamos que vamos aí, ver esse anoitecer aí na Amazônia, né, na Graeba, é muito gratificante aí, tá podendo dirigir uma estrada tão maravilhosa e mística como essa, tem as suas adversidades, né, É um trecho difícil, pula muito carro, muito acidente, mas é muito gratificante, sei que são poucos aí no nosso país que passou por aqui, teve a honra de passar por aqui, por esse lugar tão misto, aqui na nossa Amazônia, aí vamos que vamos, chegar em Jacareacanga lá, e de Jacareacanga pra frente, vamos filmar aí, mostrar pra vocês o que que tá, forte abraço! Amazônia